Alô, alô, queridas amigas e amigos do meu canal do YouTube. No vídeo de hoje, aproveitando essas comemorações dos 40 anos do primeiro show dos Titãs, vou continuar falando dos Titãs, mas especificamente de duas versões que fiz para o primeiro disco, Marvin e Querem Meu Sangue. Cabe aqui contextualizar que no princípio, nos dois primeiros anos dos Titãs que antecederam a gravação do nosso primeiro disco, tocavamos muitas versões, havia uma predileção, o próprio conceito dos Titãs era de abordar todo esse universo da televisão, dos programas de auditório, aliás a própria origem do nome, o primeiro nome era Titãs do Iê Iê, que era uma revisitação do Iê Iê, ou seja, a Jovem Guarda, período onde gravava-se muitas versões. Movido por isso, nós tínhamos no nosso repertório muitas versões. Sérgio Brito fez várias, tem uma versão para Physical, tem uma versão de Balada de Johnny Oco que está gravada, eu mesmo tinha uma versão para Yellow River, depois fiz uma versão para Drive My Car dos Beatles, Marvin, que muita gente acha que é uma composição minha e do Sérgio Brito, não é, é uma versão. Como eu a conheci? Eu gosto muito de reggae, imagino que muitos de vocês saibam disso, aliás, há um vídeo aqui que eu mostro uma parte da minha coleção de discos de reggae, que é toda essa fileira que está aqui, aqui é uma parte, são 1.100 discos. E justamente por essa paixão, ainda bem no início, pois o primeiro disco de reggae que eu comprei foi em 78, Caia do Bob Marley. E nós estamos falando agora de 1981, 82, quando comprei. Foi na Teodoro Sampaio, onde havia uma loja de discos que eu frequentava, que encontrei esse disco aqui, King Sounds and the Israelites. Olha só como a vida, né? É uma sucessão de sorte, de acaso. Eu ouvi essa música aqui, Patches. Essa não é a versão original. A versão original, não me lembro de qual quem a gravou, mas é dos anos 60, creio eu. E por sorte, o disco tinha um encarte com as letras. E justamente ouvindo essa música linda e tendo a letra, talvez se não tivesse encarte, talvez eu nunca tivesse feito a versão. Isso eu nunca vou saber, mas eu chego a pensar nisso. E levei para o Brito. Fizemos eu e Sérgio Brito na casa dele. O Brito morava não apenas Oscar Freire. E nessa época eu e o Brito andávamos muito juntos. Nos conhecemos no cursinho. Ficamos muito amigos. Compusemos juntos. Fizemos essa versão, que era uma excelente versão, pois ela é muito fiel à letra. Muitas vezes há versões livres que simplesmente aproveitam a melodia e criam uma letra com outro sentido, completamente diferente. Essa não. A única diferença é que nós demos ao nome do personagem Patches, mudamos para Marvin. E Marvin, porque justamente o Marvin Gaye, o grande cantor, grande artista, havia morrido naquele momento. E nós, dois fãs do Marvin, adotamos. Para homenageá-lo, usamos o nome de Marvin. E é uma história. Essa é uma das músicas que foi gravada no primeiro disco. Passou meio despercebida. Ali no meio, um arranjo de metais com o pessoal que tocava no Sossega Leão, a banda de salsa que eu cantava. Mas a música estourou mesmo quando gravamos o Go Back. Aí foi um estouro absurdo. O trabalho de versionar é um trabalho difícil. Aparentemente parece que é simples, pois já está meio caminho andado. A música está pronta, é só traduzir. E não é exatamente simples assim, pois depende da forma que você encara. Como eu disse, nós que quisemos fazer uma versão muito fiel à letra original, com todos os cuidados, tanto da métrica, quanto das rimas, rimas internas, manter o sentido rigorosamente. E eu creio que seja uma versão extraordinária. Minha de Sérgio Brito. Então, se isso se junta a uma outra, a outra versão que eu fiz também, que está no mesmo primeiro disco, de The Harder They Come. Aqui, não sei se está refletindo, porque está com plástico. A trilha sonora do filme homônimo, The Harder They Come, estrelado por Jimmy Cliff, que é o autor da música Tema. Música-título, filme maravilhoso. Eu recomendo que vocês busquem. Saiu em DVD, vocês sabem melhor do que eu como achar essas coisas. A trilha sonora, o disco é espetacular. Tem músicas maravilhosas do Jimmy Cliff. E tem The Harder They Come, em duas versões. Aliás, eu recomendo que vocês, quando busquem o filme, e há uma versão dentro do filme do Jimmy Cliff, gravando e cantando ao vivo, que é simplesmente emocionante. E resolvi versioná-la, que eu julgo ser uma versão muito boa também. Embora Querem Meu Sangue não corresponda exatamente ao The Harder They Come. É uma belíssima versão. Eu gosto dela. Foi gravada pelo Cidade Negra também. E depois, mais tarde, fizemos uma outra versão no acústico, com a participação do Jimmy Cliff. Um dos momentos gloriosos da minha vida, poder cantar com esse artista fenomenal. o sentido de fazer versões. Há ali, por ser bem no começo da minha carreira, um pouco de um exercício, não sei se é a melhor palavra, mas há um aprendizado. Porque você se debruçar numa canção para versioná-la, inevitavelmente você acaba indo nas suas entranhas, na sua estrutura, tanto melódica quanto a métrica, e isso acaba sendo um contato com uma canção tão extraordinária como o caso das duas. E, evidentemente, quando se escolhe fazer uma versão, é porque você vê valor naquela música. Acho que essas duas versões têm uma presença forte na minha vida. Marvin, sobretudo, um hit. Acho que até hoje permanece também no repertório dos Titãs. No meu, há décadas, 40 anos, cantando Marvin. Uau! É muita coisa. É uma música linda, linda. Está na turnê pitinando também. Enfim, já fiz dezenas de arranjos para ela. Eu me lembro, agora me ocorre de contar, que eu sempre fico achando curioso, no primeiro disco, eu ter duas versões e nenhuma música de minha autoria. Porque eu me lembro, a gente cantava uma música minha chamada Dibirim, que vem de Dibirinjela, e seus lábios de Dibirinjela. E o nome dela virou Dibirim. Mas não entrou no disco. A gente cantava no show, ela estava na demo, e não sei porquê, ficou de fora. É, acabou sendo uma escolha inteligente. Pois essas duas músicas permaneceram muito fortes no repertório dos Titãs. Então é isso. Um breve vídeo sobre versões minhas de músicas dois reggae e músicas que ficaram gravadas no primeiro disco dos Titãs, presentes até hoje na minha vida. Quarta-feira que vem, a gente se vê.